Fomos cercados, manifestantes visivelmente contratados pelo governo, da milícia bolavarista do governo, da ditadura da Venezuela, e é um atentado ao Brasil, às nossas relações diplomáticas. São senadores do Brasil que são impedidos de visitar a Venezuela numa missão humanitária. Estávamos para visitar o presídio, onde Leopoldo Lopes se encontra em greve de fome há 25 dias, e exigimos do governo brasileiro uma atitude soberana, de responsabilidade.